Morre a jovem que foi atropelada enquanto fazia entregas de lanches. A equipe do Balanço Geral fez reportagem na época e conversou com essa moça. Ela estava revoltada, queria encontrar os responsáveis pelo atropelamento. Emanuel Pirin tem as informações pra gente. Fala, Emanuel. Pois é, Jasson. Inclusive, pegou de surpresa, né? Todo mundo, familiares, amigos. Ela estava se recuperando bem, a Alane, depois desse acidente, que mostramos aqui no Balanço Geral. 28 anos, ela tinha, muito jovem, quando no Guatupê, em São José dos Pinhais. Ela acaba sendo atingida por uma motorista que não a visualiza, faz uma conversão proibida, você vê as imagens, e acerta em cheio a motociclista. A Alane quebrou o fêmur e o colo do fêmur, teve muitas dores nas costas, vários ferimentos pelo corpo, a recuperação. Ela não foi nada fácil, ficou internada, foi pra casa e estaria se recuperando. Mas aí, a informação que temos é que ela teve um mal súbito e acabou falecendo. Ela estava muito feliz, de acordo com os amigos, inclusive postou uma foto mostrando a recuperação. E horas depois, acabou tendo esse mal súbito aí. A moto, onde ela trabalhava, quando acabou dessa forma injusta, sendo atingida e não conseguiu se recuperar. Jásson, a gente fez à época a informação, a motorista alega que não viu a jovem, mas fato é que a consequência foi gravíssima e ela, infelizmente, não resistiu. Pois é, e aí fica, a gente mostrou essa reportagem aqui no Balanço Geral, né, doutora Márcia? Talvez a senhora até lembre dela, né, a gente comentou sobre esse caso aí. E isso deve trazer, inclusive, agora complicações, a polícia tem que investigar, tem que apurar essa situação melhor. E agora, quer dizer, agora nós temos uma vítima que acabou perdendo a vida, vítima desse acidente. É, quando nós temos a situação de uma pessoa com uma lesão corporal, ou seja, machucada em razão de um acidente, nós temos uma forma de processar, né. Nesse caso, passa a ser o homicídio culposo, homicídio em acidente de trânsito, pelo menos, né. Então, a situação fica bem mais grave também, né. Pois é, que pena, e vai aí os nossos sentimentos, aí a família desta jovem que acabou perdendo a vida, vítima do trânsito, trabalhando.